FIIIA DA PUTTA FIIIA DA PUTTA FIIIA DA PUTTA É MAIOR PIRANHO MAIS CHEIA DE GRAÇA FO adventei muito Bottei logo a piroca pra fora Que tava durona Rasgando meus xoxx Vaila com o DJ Puta com o Vaila com o DJ Vaila com o DJ papai Você tem certeza mesmo Que o Giorgia planeja... ele vai ficar bem então também Vaila com o DJ Mais Vai mamar o George, vai mamar o George George é meu pau de boné, George é meu pau de bigode Oi ela ficou espantada quando viu quem era o George Vai mamar o George, vai mamar o George Vem mamar o George Oi ela ficou espantada quando viu quem era o George Foi foda Agora aí concorrência, vem de colete porque hoje é só varão Meu parceiro, o Robert Ferreira, tá largando o arco É nó, Robert Ferreira Filha da puta, é maior piranhinha, mas cheia de graça, como que pode? Rotei logo a piranga pra fora, que tava durona, rasgando meus Vá mamar o George, vá mamar o George, vem mamar o George, vá mamar o George, vá mamar o George, vem mamar o George Papai, isso também é o que o George pode, ele vai ficar Então tá bem Vá mamar o George, vá mamar o George, vem mamar o George George é meu pau de boné, George é meu pau de bigode Jorge é meu pau de boné, Jorge é meu pau de bigode Foi foda, ele ficou espantada quando viu quem era o Jorge Foi foda Vai mamar o Jorge, vai mamar o Jorge, vai mamar o Jorge Vem mamar o Jorge, vai mamar o Jorge Vem mamar o Jorge, vai mamar o Jorge Foi foda Aí concorrente, sente colete porque hoje é só bala e fuga Meu parceiro Roberto Ferreira tá lavando o aço É no Roberto Ferreira